Bem-vindo, queria saber primeiro o que te traz ao Joinville e como que foi todo esse processo? A gente percebeu que você tinha um contrato de gente, como que foi rescindir esse contrato, aceitar esse acordo, fazer o distrato lá? Queria que você contasse nesses dois momentos o que te seduziu para vir trabalhar no Joinville e como foi posturada essa sua vinda até a gente chegar aqui. Primeiro pela grandeza do clube, Joinville se encontra em uma posição na qual não condiz a apiar o clube e é o que me mexeu mais, fazer com que meu trabalho viesse a ser também reconhecido mais no estado e poder ajudar um grande clube em um momento difícil, mas que tem todas as condições, visto que excelentes profissionais fora de campo, como também atletas vitoriosos que já estão no clube, e vi nessa possibilidade uma oportunidade de estar abrindo novos raios e com o meu conhecimento, com aquilo que eu já tenho de experiência dentro, principalmente da série B, possa vir fazer também um bom trabalho. falando da negociação, foi bem rápida, acho que demorou-se mais uma questão, como a Guilherme colocou, que dá busca pelo que eu havia feito com os outros clubes, como o clube todo buscou informações, até então o Sabi, tinha sido ventilado o meu nome, mas contato mesmo, só houve após, só não me engano, contato mais próximo, foi na sexta-feira após o jogo, o João Henrique Metropolitano, onde o Melo Agnello me procurou, a gente conversou um pouco mais, só que eu tinha um jogo ainda no sábado, fazer em Minas, com um contrato de audiência, como disse que eu não vou bem, e eu pedi a ele que guardasse um pouco, mas que tinha muito interesse pela grandeza, pelo que eu sabia dos funcionários da cidade, da imprensa, onde todos abraçam, quando a equipe se comporta bem, busca os resultados, então isso foi um fato marcante para que eu pudesse aceitar. O meu desligamento da equipe onde eu estava, foi tão pouco complicado, porque, acho que quando você faz um bom trabalho, as pessoas não, principalmente a direção, ficam um pouco chateadas quando você sai, interrompe, deixei a equipe praticamente classificada, e eles queriam que terminasse, mas havia já, não aceito algumas propostas, de alguns estudos, até mesmo, de 7C, devido ao projeto que eu tinha feito lá, num outro momento. Naquele momento, achei que foi devido ao convite de um grande clube, a oportunidade de mostrar o meu potencial em mais uma competição onde eu sou bem conhecedora. Boa tarde, sou realizadora da NCC, seja bem-vindo. Você chega no momento da 13ª rodada do Catarinense, o Jampini segue a posição com 13 pontos. Como é que você está interpretando essa tua vida no clube? É um desafio nesse momento do campeonato? Quais são os seus objetivos aqui? É um desafio, é claro, eu falei aqui um pouco antes da série D, mas é porque eu sou, tenho três acessos na competição, sou bicampeão na competição, mas a gente não pode deixar de falar também do estadual. Viu o último jogo, até a gente acompanhou, eu, o Osmar, o auxiliar, vimos onde a gente vai ter que buscar o trabalho, vai ter que ser um pouco mais incisivo em alguns setores e fazer com que a equipe jogue melhor a cada jogo. Eu passei com os atletas hoje pela manhã, cada dia tem que ser melhor do que o dia que passou. Cada jogo que vá se fazer vai ter que ser melhor do que o jogo passado. Então a vitória vai ter que ser dia após dia. E a busca de o máximo de pontos possíveis dentro do estadual vai ter que ser esse o objetivo neste momento. A gente sabe que alguns atletas, pelos resultados não virem, estão se cobrando bastante. E essa é a nossa preocupação no momento, fazer com que eles transformem essa diversidade em ponto positivo. Nas adversidades que eles tiveram, que eles venham a transformar isso em reação e motivação, porque cada ponto hoje, daqui para frente, vai ser muito valioso. Como você mesmo falou, sou Ian Pedro, da Rádio Clube de Jair Vila, cada ponto vai ser muito precioso. Eu queria que você falasse sobre o seu estilo de jogo e como você pensa uma equipe de futebol. É claro que cada um tem sua particularidade, tem um dos jogadores que você ainda vai conhecer, ou os melhores, durante a semana. Mas eu queria que você mencionasse o que você pensa sobre futebol. O que te agrada mais? O que você acha que cabe no campeonato catarinense? Para uma disputa de Série D, que é um campeonato bem peculiar, que é um campeonato de dia no curto. Falar sobre um estilo de jogo, um time mais fechado, um time que ataca por longe, e, enfim, desse um panorama nessa situação. Eu gosto do futebol bem jogado. Principalmente se tratando o João e o Vila, que é uma equipe tradicional, de muita tradição. Procuro orientar minha equipe sempre no fator de posse de bola, onde a equipe hoje tem o maior número de passes, consegue conduzir bem o jogo, ela sofre menos, tem um desgaste menor. Isso te traz uma segurança dentro do jogo. E eu trato a minha equipe sempre com trabalho de variações. É o momento do jogo. É o momento quando você está atacando, você posiciona de uma maneira, quando você está defendendo, você já tem que defender já com os atletas, entendendo que há um processo de reação após a recuperação da bola. Quando você está sem bola, você tem que saber que você tem que atacar já defendendo, porque um descuido, uma bola que você perde e não esteja atento, você sofre uma transição rápida e acaba levando o gol. Então, são momentos de jogos distintos. Então,